Eu acho que é uma cascava. Ela tá fingindo de morta. Ah, mãe, eu tô longe. Tchau, tchau. 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 o 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